Que aí a pessoa pode comprar vários produtos. Você soltou na loja. É o que eu falei? Aí a pessoa pode colocar vários produtos. Ai, meu Deus, corta! Fala, pessoal! Tá começando mais um Pandacast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje, antes de começar, pra você que tá no Spotify, já salva essa playlist pra você não perder nenhum episódio e tá sempre ouvindo os melhores insights do marketing digital, principalmente de dropshipping, pra você aplicar na sua operação no Spotify. Se você tá no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e já senta o dedo de um like, porque as nossas convidadas de hoje já faturaram mais de 5 milhões de reais em menos de dois anos com dropshipping. A gente tá aqui com elas, Juliana e Evelyn. Prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Queremos agregar muito aí, vamos agregar bastante com esse podcast. E tenho certeza que vão, porque conhecendo vocês pelo perfil de vocês, comunicadoras natas, super empreendedoras, então eu quero saber de vocês. Como que começou toda a trajetória de vocês? Vocês me contaram no back-off que vocês já foram amigas há muito tempo. Foram, não. São amigas há muito tempo. Como? Mas como que começou toda essa história de vocês antes do digital? A gente sempre foi amigas, né? Então, a gente, inconformada ali, compartilhamos uma com a outra quanto que a gente recebia ali naquela nossa realidade. Daí a gente, ah, vamos montar aqui uma loja e vamos pensar aqui, partindo de um princípio do que todo mundo usa e o que vai vender sempre. Aí a gente pensou, né? Teve a sacada de ter uma loja de bolsas e sapatos, era Shoes and Bags. E aí a gente só não entendia como escalar isso e fazer aquela coisa fluir, né? A gente ia buscar lá no Feirão das Malhas os produtos, depois entregava o manual para o cliente, isso não estava funcionando. É, porque a gente já entendia que para ganhar dinheiro de verdade a gente tinha que vender em escala, né? E a gente vendia ali no orgânico, por encomenda, né? E aí a gente já não sabia o que era drop, nunca tinha ouvido falar de drop, sendo que a gente já sabia que a internet tinha muito potencial. E aí a gente pensou em drop antes de saber o que era drop, a gente já pensou em fazer drop. Que foi a... A gente teve a ideia de integrar o estoque do nosso fornecedor lá do Rio com o nosso site. A gente chegou a criar um site, né? Bem mais amador, não era de drop, seria um e-commerce. Era a loja integrada, né? Loja integrada. Que era grátis e tal, a gente só quis começar, né? É, e eu tinha um gestor de tráfego do Google, que eu fazia anúncios para nutricionista, né? E aí eu falei, ah, vamos marcar uma reunião com ele, que era a única pessoa que a gente conhecia que fazia tráfego, né? E aí a gente expôs essa dor para ele, de, nossa, o único problema para a gente escalar é porque o nosso fornecedor é uma bagunça, a gente já tinha tentado conversar com o fornecedor de, ah, você pode mandar uma planilha para a gente do quanto que você tem no estoque, porque a gente não podia vender sem ter o produto de fato, né? Anunciar, botar lá anúncio sem ter o produto. E aí ele falou, é, você já ouviram falar em dropshipping, né? Porque era justamente o problema que ia solucionar ali. Aí a gente, não. É, eu nunca tinha ouvido o termo, né? Aí ela já, ó, vamos pesquisar tudo sobre isso, né? Vamos pesquisar. É, o que a gente fala de estar atento às oportunidades, né? A reunião foi para outra coisa, só que em um papo ali, ele falou essa palavra e aí a gente anotou, ficou na nossa mente depois da reunião. E a gente pensou, genial, né? A gente tem um pedido de pago já ali, né? Então o fornecedor já vai, já é integrado tudo, já vai enviar para a casa do cliente, a gente só vai se preocupar ali com as vendas. Exatamente. A gente já entendia como gravar, né? Montar ali o criativo e tal. Já fazia isso para as vendas orgânicas, a gente, pronto, perfeito. A partir disso, tudo desbloqueou, né? Sim. E assim, a gente sempre foi muito de criar, pensar, ser muito imaginativa, assim, mas também da ação. Bem criativa, né? Bem criativa, mas também da ação, que é o que a gente fala, né? Que às vezes o iniciante não tem tanta essa coisa da ação, de acordar todo dia. Não, eu vou fazer meu negócio acontecer. É, o iniciante não tem nesse sentimento, né? E aí, se ele não tiver aquele foco ali de todo dia acordar inconformado com a realidade dele, mas já sabendo que ela vai mudar, correndo atrás, assistindo o curso, aplicando, né? Que tudo começa ali, a gente comprando um curso, uma mentoria. Se ele não acordar com essa sede, não tiver essa decisão ali, realmente, né? Acaba ficando mais difícil e tudo mais. E ter certeza do resultado, né? A gente via tanta gente dando certo, a gente falava, não, se alguém conseguiu, pessoas mais novas, né? Que a gente vê tanta gente de 18 anos que conseguiu, a gente vai fazer até dar certo. E a gente entrou meio que no modo caverna, né? Que a gente fala, a gente falou, não, a gente quer que seja rápido. Vamos focar total, todo final de semana ela ia pra minha casa ou eu ia pra dela, né? A gente dava um jeito. A gente dava um jeito, ficava até de madrugada, minha mãe ficava falando, vocês estão malucas. É, e a gente percebeu muito, né? A gente percebeu muito que o meio que a gente tá influencia muito nos nossos resultados ali, né? Então a gente, a gente antes, né? A gente saía e tudo mais e tem essa galera, né? A gente é jovem, a gente tá querendo aproveitar e tudo mais. É normal, é normal. Sendo que a gente tem que entender de fato o que a gente quer agora. Você realmente quer isso? Sabe, a pessoa precisa se perguntar isso. O que eu tô aqui, o que eu quero? Eu tô decidido, de fato, tô comprometido? Se tiver comprometido, é necessário a gente se afastar dessas pessoas que estão ali chamando a gente pra sair, pra beber e tudo mais, porque a gente tem que entender o que mais importa, o que de fato a gente quer, né? Então a gente focando ali e abandonar esse ciclo, a gente acabou entrando numa outra caverna porque a gente não conhecia ninguém que tava no nosso ritmo, né? Mas aí depois a gente encontra a galera, a comunidade de dropshippers, a gente acaba fazendo amizades. Outra frequência também, né? Outra frequência. Outra frequência, você tá vibrando com uma galera que tá com o mesmo foco que você. Por exemplo, uma coisa é você tá saindo pra matar tempo, pra beber uma cervejinha, pra tomar alguma parada e dançar na festa pra você, tipo, matar tempo que a semana foi muito corrida. Outra coisa é você sair num rolê desse, tipo, com a galera de drop que às vezes vai curtir e tal, mas aí vai acordar no dia seguinte, vai tá todo mundo lá no after, todo mundo com computador, aplicando, né? O que trocou ideias. O que trocou ideias. E a gente é apaixonado por isso. Se for pra sair pra rolê, que faça muito networking com gente que vai agregar na vida também, né? Exato, exato. E fez uma diferença pra vocês a questão de networking pra drop? Demais. Eu acho que essa decisão também de se afastar desse ciclo foi uma das coisas mais importantes, né? Porque a gente acaba tendo um vício pela nossa rotina e pelas amizades que a gente tem. A gente tem alguns amigos, né? Que se queixam pra gente. Nossa, que bacana tudo que você conquistou. Como que foi? Daí a gente conta a história, mas a pessoa não quer abrir mão. Não tá disposta a passar pelo processo. Não tá disposta. Se a pessoa não tiver disposta a abrir mão de algumas coisas pra conquistar outras, de fato, ela não vai chegar ao sucesso, ao ápice de fazer o primeiro milhão, né? E ter isso tudo. Então, a gente precisa abrir mão dessas coisas. Mas sobre o network, que ele falou também, teve até dois momentos também, né? Na carreira, assim, na curta carreira. que foi antes e depois do evento do Iagor, que antes a gente não tinha... Em BH, né? É, em BH. Porque a gente conseguiu faturar o nosso primeiro milhão, né? Vamos revelar o nosso produtinho vencedor. Vamos, vamos, vamos. Foi um barbeador, né? Aquele barbeador dragão, dourado. Outra barbe. Muita gente escalou ele. Muita gente escalou. Fez, e aí foi chamada pra esse evento, né? E lá, todo mundo do mesmo nível ou maior. E a gente foi com a... Chegou com a cabeça fervendo, já anotando tudo, gravando tudo. Sempre aproveitando, né? As oportunidades ali, conversando com a galera. E a gente se encontra também, né? A gente acaba fazendo amizade ali com todo mundo. E aprendendo um com o outro, né? Hoje a gente é uma comunidade, sai um ajudando o outro, sempre. A gente faz parte de um mastermind, né? Sim, ajuda muito. Esse networking, networking é de fato muito importante. Porque tudo é vivência, né? A gente até fala, nossa, nesse meio a gente erra muito. Empreender. Quando você empreende, você erra muito. Mas cada vez que você erra, você tá mais perto do sucesso. Sim. É o que a gente fala. E quando a gente convive com pessoas que já erraram muito, às vezes você economiza aquele erro, entendeu? E aí você economiza dinheiro, né? Sim, demais. Demais. E aí, nossa, mudou totalmente o jogo, né? Você ser comunicativo... Eu já fui muito tímida, eu já fui aquela pessoa que não abria a boca, que eu não falava. E aí, hoje eu entendo o quanto que isso fecha portas, né? Sim, sim. Não pode ter vergonha de errar. Não pode. É, ter vergonha, gente, de perguntar. Sabe, se você é iniciante, só vai, seja cara de pau, manda direct. Gente, eu adoro ajudar as pessoas. Sim, sim, sim. Eu não ligo, então... É, a gente responde ali. Tem que ser cara de pau. E tanto que, na época de vocês lá, quando vocês estavam no início, na época de vocês, dois anos atrás... Mas muita coisa mudou, hein? Sim. Muita coisa mudou. Em dois anos no digital, é como se vocês evoluíssem uma empresa em dez. Sim. E com isso, vocês falaram de erro, né? Mano, erro é o que mais o iniciante passa hoje em dia. Sim. Quais foram os principais que vocês tiveram que fizeram diferença para vocês atingirem esse um milhão de faturamento? Olha, uma coisa é certa, né? A diferença dessa pessoa que errar é normal. Sendo que o que vai te diferenciar e fazer de você ali ter sucesso é que desistir não é uma opção. Sabe? Então, a gente nunca desistiu. A gente dava o nosso jeito. Ou seja, acho que é a mentalidade, né? A gente dava o nosso jeito. A gente não sabia, era tudo novo. Mas a gente metia a cara e resolvia. Sabe? As pessoas têm que ter essa proatividade, sabe? De buscar, sabe? Como resolver ali as coisas. E a gente... O que a gente errou muito... O primeiro erro que marcou bastante para mim foi a questão do frete, né? Que a gente comentou antes do podcast. que a gente enviou, né? Sendo que a gente pedia sempre muito preço. Ali o iniciante, né? A gente estava querendo o quê? Diminuir o preço para aumentar a nossa margem. O custo do produto, né? Sendo que na China a gente precisa entender que o game é... Eles têm todas as qualidades ali. Então, eles têm o produto ruim, o produto médio, o produto bom. Do mesmo produto, né? Do mesmo produto. Lá é gigante, né? Então, ele acabou enviando. A gente estava ali apertando o preço, o preço. Não falou que a gente era uma loja que pregava o branding ali, né? Um bom produto. A experiência do cliente. E aí, a gente não falou nada com ele. Ele enviou no pior frete. O pior frete. E aí, a gente ficou aí com mais de 2 mil produtos presos nos correios, né? Então, hoje a gente faz essa relação com o fornecedor. É muito importante você pregar realmente o que é a sua loja, o que você quer entregar. Se você quer uma marca a longo prazo. Não ficar trocando de fornecedor ali o tempo todo. Porque numa construção de marca, você precisa ter uma credibilidade ali com o fornecedor para ele entender que você é uma potência aqui no Brasil. que vai alavancar até os negócios dele. Então, essa relação é importante com o fornecedor. Para não acontecer nenhum tipo de falha, assim, erro. Porque isso impactou muito a nossa operação. A gente teve que colocar pessoas, né? Isso foi essencial. E uma segunda coisa que eu também achei que o iniciante não pode perder tempo é entender que o Eds não faz milagre. No início, a gente ficava muito não tem a estratégia milagrosa. a gente tem que entender a estrutura de teste aqui. É um 5x1, né? É, não é um método. Então, assim, não existe um método ali. As pessoas querem um método. Não, faz essa campanha assim, com esse direcionamento. Não, o que vende é a sua oferta. Então, assim, a gente já teve essa prova, sabe? É, o melhor teste é lança lá no Facebook, vendeu? Tá bom, então. Se não vendeu, mantém alguma coisa de errada. Você estruturou errado o Facebook, o Pixel não tá instalado da maneira certa. Então, assim, revê a sua oferta, né? Vê se ela tá fechadinha ali nos três primeiros segundos. O criativo tá entregando um problema e depois a solução. Se os seus takes são de qualidade, se você puder pedir o produto, faz as suas gravações, coloca ali tudo nativo, faz um mockupzinho de produto, né? No Orkana ali. Qualquer pessoa faz isso às vezes com 20 pilas. Sua loja passa a confiança, né? Então, verifica essa estrutura, porque se a estrutura estiver certinha, estiver rodando bonito, não vai ser, ah, não, um método, uma estratégia de não sei quem lá no Facebook vai fazer a diferença. Se você tem uma oferta boa, um bom site, vai vender lá se você lançar um abertão no Facebook. Por que a gente errou muito o Rojo pro Feijão, sabe? A gente errou muito isso no início, né? Então, a gente achava que era só copiar tudo, vou botar qualquer criativo e vou lançar o anúncio. Então, a gente ficava insistindo muito, aí nosso caixa indo todo embora e depois a gente entendeu, não, a gente tem que deixar o site de confiança. Ninguém vai comprar de um site que não está fechadinho ali. As pessoas já têm um nível maior de consciência hoje em dia, elas não vão comprar de qualquer loja. E está sempre se sofisticando, né? Sempre se sofisticando. Ah, a oferta está boa, está tudo fechadinho, agora eu posso investir nessa oferta, nesse produto, entendeu? E não achar que é de fato você está errando na estrutura do anúncio. Não, a gente tem que ver a sua oferta e analisar o seu funil ali, né? a partir das métricas. Tem sempre que entender como eu posso agregar valor aqui, qual é o máximo do meu produto, que ele entrega, o que ele resolve. Ah, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo do barbeador, né? Vai vender ali, colocar barbeador masculino, ou vai vender mais se no título tiver barbeador ultra barber, efeito navalha. Vai vender mais o outro, porque eu agreguei valor no título. Então, eu também penso em agregar valor em todos os detalhes. As imagens são bonitas, tem um mock-up, uma caixa bonita. Além de em page, tem um design acompanhando toda ali a estrutura do produto, as cores que usa no produto. Então, a gente pensa em tudo. É que no drop, pelo menos eu, comecei a ver de outra forma. Por exemplo, eu não vendo, no caso de vocês, não vendo um barbeador. Eu vendo uma solução pro homem que não quer ficar mais com vermelhidão por causa da navalha. O homem que não quer mais se machucar, às vezes o cara tem alergia. Quer gastar tempo e dinheiro indo toda semana ali no barbeador. Coloca isso no criativo. Já era. Então, tipo, você focar na dor, mostra a solução e faz uma boa oferta. E mostrar que ele tá, que o custo-benefício é enorme, assim, tá muito barato o meu produto pro tanto que ele vai ganhar, o meu cliente vai ganhar. A pessoa tem que sempre entender que ela tá saindo no lucro ali. Não, que tá saindo aqui no lucro sou eu, levando esse produto aqui por esse preço. Pode ser não um preço pequeno, mas você agregou tanto valor ali nele, na sua oferta, que o preço que tá ali tá até barato. Que é psicológico, né, também. Sim, sim. Às vezes você fala, ah, não, tem que botar o preço mais baixo do que de todas as lojas. Não, às vezes a minha loja tem um preço mais caro, só que vende mais porque eu consegui passar isso no meu anúncio. Eu consegui agregar esse valor, eu consegui mostrar qualidade, confiança, né, e aí o cliente prefere. Não, não, essa loja aqui, eu sei que é garantido, né. É. Esse anúncio aqui, não, esse produto realmente parece ser top, vai mudar a minha vida, né. E a gente tem certeza de que isso vai acontecer na experiência do cliente, né. A gente hoje tem um processo que a gente pensou em como que é essa experiência, como que ele gostaria. Então, ah, ele recebe código de rastreio no WhatsApp, quando chega, vai chegar um produto com uma embalagem personalizada, né, então é um produto de qualidade, ele vai ver a qualidade. Então, ele vai, quando ele receber aquele produto, ele vai falar, pô, essa empresa é muito bacana, eu lembro que eles me mandaram um código, chegou aqui em perfeito estado, aí daqui a pouco a gente lança um e-mail marketing ali pra ele, a gente entende a rotina dele, a persona, a gente começa a vender pra ele mais vezes, Se ele precisa do barbeador, o que mais que ele também precisa? Essa pessoa também tem filho? Essa pessoa tem esposa? Ela, todo mundo usa uma calça, né? É homem, é homem, usa uma calça, então vou mandar também esse produto aqui pra ele. Ou então é, fazer a compra de outro produto, também funciona bastante. A gente começou a pensar muito nisso de marca, né, e de aumentar o nosso LTV. quer vender pro mesmo cliente ali. Então, esse é o desafio, né? Quando o cliente recebe ali e vê aquele pacotinho vermelho com a logo, né, da nossa loja, que será que a gente vai revelar? Ai, meu Deus! Até o final, ela revela sem querer o nome da loja. Será que todo mundo já sabe? A gente fica nessa dúvida, né? Mas, um dia, sem dúvida, o mundo todo vai conhecer. É, boa, boa, isso é certo. E, meu, vendo pelo que vocês estão falando, eu até peguei um insight também, porque, às vezes, a pessoa que tá iniciando, ela não consegue ter esse feeling de fornecedor, de ter a experiência do cliente. Então, ela, todo mundo é comprador, todo mundo é consumidor. Isso é fato. Pode ser online, pode ser loja física, se você que tá assistindo em casa. Se você compra qualquer coisa na sua vida, você é um consumidor. Pode ser no mercadinho, em qualquer lugar. Mas, a experiência do cliente é diferente. Por exemplo, lá, na minha cidade, tem um mercado que ele tem, a sacola dele é verde e tem um puta símbolo grandão na sacola. Você já sabe que a pessoa comprou lá por ter a sacola do mercado. Sim, exatamente. Isso já parte da parte de branding. E pra pessoa que tá iniciando, às vezes, é um pouco difícil pra ela começar com a marca dela. Por quê? Porque o fornecedor pede, tipo, não sei agora, mas antes sempre pedir, pelo menos 100 pedidos ou 200 pedidos mínimos pra poder liberar o private label pra você. Sim. Como que vocês fizeram esse contato com o fornecedor? Porque tem muita gente que assiste a gente que, às vezes, não sabe qual nicho começar, não sabe como falar com o fornecedor. Às vezes, a pessoa não sabe nem o chat do AliExpress. Ah, mas aí o fornecedor é chinês, como é que eu vou falar em português? É porque... Pra do Torre. Como que vocês fizeram? Eu acho que, ó, o primeiro passo mais importante pro iniciante é ele ver aquilo como o seu grande negócio e não como uma renda extra, como algo que, ah, tá na moda da internet, todo mundo ganhando dinheiro na internet. Não. Ele tem que entender e ter a postura de CEO, de chefe, de... Não, isso aqui é uma empresa que atinge o país inteiro, entendeu? Já essa visão. Porque se você quer, o drop tá se sofisticando, o mercado tá se sofisticando. Então, se você quer só uma renda extra, não vai dar certo. É melhor procurar outra coisa, entendeu? Então, começar já com essa visão de, não, esse aqui vai ser o meu negócio. Então, se é a longo prazo, a gente precisa, né, pensar nessas coisas. O primeiro passo ali é de fato pro iniciante, né, ele começar. Ele começou, ele fez a loja dele, ele vai procurar conhecimento de como montar essa estrutura. Então, montou a estrutura, tem ali, criou um MEI, é interessante sim, criar um MEI, já passa uma credibilidade pro cliente. Na rede social, já tem alguns posts ali maneiros, falando do meu WhatsApp, tudo mais, fotos do meu produto. Então, a estrutura ali, um check-out maneiro. Tem muitas coisas envolvidas, mas também é importante a gente pegar e entregar um bom produto. Então, primeiro de tudo, tem que ser um bom produto, um produto de qualidade. Então, esse produto é de qualidade, a gente começa a entender como que vai ser ali a página do meu produto. Vamos montar um mock-up? Não vamos entregar ali naquele mock-up no início, mas vamos ali botar um mock-upzinho no produto? É, porque a pessoa vai entender, quando ela vê que tem um mock-up, uma embalagem própria da loja, por mais que ela não receba inicialmente aquela embalagem, ela vai falar, não, é uma fábrica própria, é uma loja própria, eles têm a embalagem dele, entendeu? E vai entregar um bom produto ali pro cliente. É, vai entregar um bom produto, ele vai ficar encantado com o produto. Então, às vezes, ele não vai nem lembrar daquela embalagem ali que ele vinha, entendeu? Mas, às vezes, você consegue, 20 reais um design faz um mock-up pra você... 20 pila lá. 20 pila, 20 pila. Entendeu? Então, é tudo questão de... Tá, começou. Aí... Já fez branding, você já fez branding aí. E olha que a gente não precisou de muito valor aí, de investir muita coisa. É. Então, ali fizemos a caixinha de mock-up lá nos comentários. Coloca o comentário quebrando as objeções ali do cliente. Uma copy, sempre botando ali no título um problema, depois a solução, os benefícios que o produto entrega, finalizou com dúvidas frequentes ali na copy. Boas fotos, essas fotos ali, mock-up, normalmente vai ter uma boa resolução. Coloca a foto também no produto, os benefícios dele. Ah, é prova d'água, coloca ali com água em cima. Então, você vai agregando valor ali naquela página. no anúncio, sempre seguindo aquela linha de raciocínio de três segundos o problema para a gente reter a atenção ali do... E por mais que no início você não venda tanto, é interessante você já buscar um fornecedor fixo. Entendeu? Por mais que você não esteja escalando, não venda tanto, eles são super abertos. Entendeu? Quando você entra no mercado, você tem acesso a vários. Entendeu? Isso é muito fácil de conseguir. E vocês gostam de fornecedor nacional? A gente prefere internacional. Internacional? Exatamente. Mas tem algum motivo específico? Questão de escala? É, questão de... Questão de escala com certeza, né? Porque o Brasil não aguenta muito essa escala. Esse fornecedor nosso do Brasil é gigante, feirão lá das malhas e tudo mais, eles são enormes. Mas não tem estrutura para suportar uma escala absurda de dropshipping. Sabe? Não tem. Já lá fora, a gente tem essa possibilidade, né? E a rapidez, é tudo muito rápido. Tem a produção, né? Do produto, a customização, já a preparação do envio. A estrutura da China é grande. Tudo depende também do tipo de produto, né? Na China tem os produtos bem diferenciados que não são fabricados ainda aqui no Brasil. Mas para outros nichos, né? Vestuário, calçado, já tem sim bons fornecedores no Brasil. É, mas é tudo essa questão de aguentar a escala, né? Porque quando é um produto vencedor, a gente fala, tem vários tipos de drop, né? Tem o drop da loja genérica ali, que você vai escalar mais. E depois você pode continuar vendendo esse produto se você fizer um branding, né? Ele vai virar ali da sua loja. Mas quando é uma loja nichada, você pode vender vários, mas não numa escala tão bruta ali, né? Por exemplo, a roupa. Eu posso vender vários modelos ali de roupa, mas não necessariamente vender mil por dia de um tipo, entendeu? Você vai fazer dinheiro da mesma forma. E aí seria possível. É, no dropshipping, o bacana do agente internacional, né? Pelo menos todos que eu já conversei até agora, é que se eu perguntar se eles têm algum produto, eles vão falar, tenho. Eles têm tudo. Eles têm tudo. Eles têm tudo. Então, você vai fazer isso com o nacional. Tem isso? Não, não tenho, não tenho, não tenho. E fora a logística também daqui. É mais cara, né? Também. A gente já trabalhou com o fornecedor nacional de bolsas. E assim, Correios dava muito trabalho, porque lá ele já tem um valor de frete padrão para todos os produtos. Aqui não. Ah, se for para a região norte vai ser mais caro, se for para a região mais longe vai ser muito mais cara. Às vezes até ultrapassa o valor do preço do seu produto. Então, tem algumas variantes. É, algumas variantes que impactam muito. É. Se não for um fornecedor, assim, chave, que de fato tem toda a estrutura do teu negócio ali na mão, a gente indica o internacional mesmo. É. O agente. E para o pessoal que está começando, está assistindo aqui, como que vocês começaram a criar essa relação com ele? Foi vendendo? Foi chamando o chat? É aquilo, né? O início a gente está à procura, de fato, de mudar de vida. Então, de escalar algum produto. Então, a gente começou sempre comprando os nossos produtos que estavam escalando com ele. E aí, a gente foi criando relacionamento. Relacionamento, relacionamento é que teve um ponto que a gente falou, né? Toda a nossa postura aqui, como que é no Brasil, porque é diferente. A maioria dos dropshippers hoje em dia não faz branding. Então, eles também não estão acostumados. Ele não sabe se você é mais um ou se você é diferente daqueles. Então, você tem que falar com ele. Não, eu sou diferente, tudo mais. Aí, ele já vai começar a levar você com uma postura diferente. Fala com ele. Vamos marcar uma reunião. Arranja uma pessoa que fala inglês, entendeu? Em algum lugar. Chama pra reunião que ele já vai te ver ali. Você já vai criar uma conexão com ele. Sua postura com ele, né? Sua postura com ele. Às vezes, você não tá escalando tanto, mas você falar pra ele não, eu quero muito isso. Eu quero construir minha marca e tal. E aí, ele vai imprimir. Pedi pra ele, imprime um cartãozinho aí pra mim. Filma, é, um adesivo. Às vezes, ele exprimeu uma cartolina, cola na parede, já filma a logística. Ali, ó, a loja acontecendo. E a gente posta isso no Instagram e já passa mais credibilidade aos clientes. Exatamente. Isso aí é bem legal porque não é caro isso. Você pedir pra ele, olha, então, eu até faço com você porque depois os agentes até começam a te procurar, né? No WhatsApp. E aí, você fala, eu até fecho com você. Mas faz o seguinte, pra mim, coloca um banner bem grandão onde você prepara ali os produtos, cria um adesivo pra mim também. Um adesivo circular. Isso não é nada pra eles, é bem barato. Vai acrescentar uns centos ali no valor do produto, mas você também tá agregando de fato um valor ali pro cliente, né? Pra ele falar, pô, essa empresa aqui é profissional pra caramba. Então, se você falar isso pra ele, que são poucas coisas, pra ele não é nada. Pra você já vai ser tudo. Vai pegar um vídeo daquele e vai postar lá no Instagram. Aí o cliente já vai ver e vai falar, caramba, olha que bacana. A fábrica deles aí. A fábrica deles. Quanto que a gente investiu pra isso? Quase nada. Nada. Falar com o fornecedor. A gente ter uma boa comunicação, a gente pensar, botar a cabeça pra pensar também. Às vezes, a gente tem vergonha de perguntar. Às vezes, é possível. Ele falaria, não, tudo bem, faço isso pra você. E a gente nem perguntou, sabe? Então, fala com ele sobre todos esses assuntos que podem dar essa melhoria na empresa, né? Em questões de branding também, que eles ajudam. Então, acho que pro iniciante, resumindo, é não ficar buscando só precinho, ficar toda hora trocando de fornecedor, porque às vezes, você vai achar o preço mais barato. E era o que a gente errou no início. A gente achava um fornecedor com preço mais barato, mudava. Acabava todo aquele relacionamento que a gente tinha construído com o outro. Ah, não, vamos mudar porque tá mais barato. Entendeu? Então, às vezes, é melhor, por mais que seja 0,5 mais caro, não, vou ficar aqui com você porque você vai construir esse relacionamento. Vai fazer embalagem, vai botar o post. Se você quer construir a sua marca, né? Se você quer construir o seu legado ali no mundo. Produz o seu branding, principalmente, deixar de ser uma renda extra pra montar uma empresa. É, que é o que a gente indica mesmo, né? Porque o mercado, ele tá... Há dois anos, a gente fazia um drop, hoje a gente já faz outro. E a gente tem que acompanhar essa sofisticação do mercado, senão a gente fica pra trás. Então, a gente fala, renda extra, vai ser difícil? Vai ser difícil? Vai estar ali à procura de um produto vencedor, vai ficar frustrado. As pessoas vêm na internet, né? Eu testei 20 produtos, nada vinga. Pô, não vai vingar, sabe? Mas uma coisa, até... Desculpa, até te cortar. Eu vejo que essa questão de, por exemplo, eu testei 20 produtos e nenhum vingou. Sabia que, às vezes, não é o produto, às vezes é a oferta que você faz. Porque eu entendi que tudo vende. Tudo vende, tudo tem um público que compra aquilo. Que nem, por exemplo, vai pegar um produto que é voltado pra mais senhorinha. Onde que essa senhorinha tá? Como que o pessoal segmenta o tráfego disso? Às vezes o pessoal tá segmentando errado. Às vezes, o que que essa senhorinha consome? Ah, ela assiste a Eliana, o Rodrigo Faro, a Globo, a novela das nove. Segmenta como se fosse a rotina dela. Sim, sim. Já era. Então, tipo, você vai pagar mais barato em ads, vai atingir ela também. E conseguir fazer com que ela se identifique ali, né? Sim, com certeza. Entender essa persona, né? Quem ela é, quais problemas ela enfrenta. E hoje, e pra vocês, vocês já entenderam a persona de vocês? Analisando o público que já comprou de vocês? Ou vocês fizeram a loja pensando, eu quero vender pra esse tipo de pessoa? Não. Então, na verdade, é um desafio, né? Porque o que a gente faz é muito mais difícil que é fazer branding numa loja genérica, né? Que é uma loja que não tem um nicho específico. Então, na nossa loja tem coleção de pets, tem coleção de kids, tem coleção de sapatos. Então, é muito mais difícil fazer branding pra essa galera. É claro, né? A gente vai sempre aproveitando as oportunidades. A gente vai indo onde está a oportunidade. Então, a gente começou com barbeador. Então, a gente já sabia que tinha um público masculino ali nas faixas dos 30, 60 e poucos anos. Ah, então vamos aproveitar esse público. Vamos botar uma calça que foi o nosso segundo. Ah, já tá soltando vários ouros aí, ó. Soltando vários ouros. Aproveita. E aí, ah, vamos aproveitando. O que mais que homem gosta? E aí, com isso, a gente foi pensando nos produtos, né? Ah, tem família. A gente usa o e-mail marketing também, que é um ótimo aliado. Ah, vamos fazer pesquisas. Por lá dá pra fazer pesquisas, entendeu? Então, mandar... Meu público tem filho. Ele é casado. Ele gosta de futebol. Gosta de sair com os amigos. Às vezes, é... Você manda um e-mail ali, ó. Responde esse chat de cinco perguntas e você vai ganhar 30% de desconto. Entendeu? Você já capolide e identifica o teu público, né? Exatamente, exatamente. Maravilha. Então, às vezes, é botar mesmo a cabeça pra pensar, né? É, o que eu falo. E ser criativo, né? Buscar. As pessoas têm muita preguiça de pensar. A gente observa. Querem muito um método pronto, né? Os iniciantes. Estão sempre procurando um método. Não, mas... Que botão tem que apertar? Qual o próximo passo? Qual o que tem que fazer? Qual o próximo passo? Mas a gente vê que o que sempre estourou pra gente e nos deu mais dinheiro foi quando a gente usou a nossa imaginação e botou aquelas ideias loucas mesmo, né? Deu asas na criatividade, né? Asas na loucura. É, vamos fazer... Nossa, imagina se fosse assim, se fosse assim. Agora botamos no papel. Agora vamos filmar isso. Vamos botar no criativo. Saindo da mesma miss. Se diferenciar. Saindo da mesma miss. É, a galera hoje entra lá no Facebook e é, desacabar. Vou fazer um igualzinho esse daqui. Não, que isso. Olha esse criativo, vê o que pode melhorar com base no que você aprendeu sobre uma oferta bacana. Então, botar a cabeça pra pensar. E aí, porque cada pessoa enxerga um ângulo ali também, né? Qual é o ângulo que a gente vai pegar do produto? Dá pra gente montar, vender o produto. Um monte de gente pode vender o mesmo produto aqui. Mas o que vai diferir todo mundo aqui é a oferta, né? Que é o que você falou. É, e saber aproveitar todos esses ângulos. Por exemplo, uma câmera de segurança. Nossa, quantas pessoas que podem usar uma câmera pra diversas utilidades. Uma mãe, quero vigiar o meu bebê, quero ter uma câmera ali no quarto dele pra ver quando ele tá dormindo. Nossa, um restaurante, um estabelecimento precisa. Então, assim, você saber exatamente quais... Cada público, né? E fazer o anúncio direcionado pra esse público. Essa mãe, essa mãe, por exemplo, pra comprar a câmera, pra agregar valor pra ela, o que a gente pode colocar no criativo ali na oferta? É, até... Ó, aqui, numa babá eletrônica, você pagaria X. Aí, bota lá o print do preço. Daqui a pouco, nesse produto, hoje, tem condição especial por menos de tantos reais. Mas, você vai falar, caraca... Já impactou ela. Já impactou pra caramba, né? E já agregou um valor ali diferente. Tipo, esse produto tá muito mais barato, entregando o mesmo benefício do que a babá eletrônica. Eu tô saindo tão no lucro, assim... Às vezes, uma câmera de segurança, a pessoa nunca vai pensar que poderia botar pra um público de mães ali no Facebook. Né? É pensar nesse ângulo. Então, é isso. Dá a imaginação. A gente fala, a gente faz vários brainstorms, né? Não, hoje, vamos parar e vamos pensar nesse produto aqui. E não desistir, né? Não desistir. Do produto. Às vezes, lanço um teste, o primeiro teste. Aí, não, não foi bom, mas é o produto. Não é, a gente não conseguiu mostrar direito. Vamos pensar melhor. Quais dores que eles resolvem? Vamos listando as dores. O que vai mudar na vida do nosso cliente? Fazer essas perguntas, sabe? Porque as pessoas não perguntam isso. A forma que a gente vai resolver esse problema, a gente tá inovando nisso? Porque resolver o problema, muitos produtos resolvem, né? Sendo que o que vai diferir ali agora é como a gente tá resolvendo de forma mais prática, de forma mais barata. De forma mais divertida. Sabe? É divertido. Eu posso integrar aqui um amigo nisso? A gente pensa em vários ângulos aqui, né? Então, a gente tem que inovar. Tem que pensar pra frente. Daí, passa a frente ali do seu… Do amiguinho que você tá olhando e se inspirou. Você pode ir se inspirar, mas não copiar. É, não pegar aquele curso. Ah, não, faça isso. Aperta esse botão. Não, para e pensa. Como é que eu vou montar a minha oferta, né? É, porque às vezes um curso tem, por exemplo, 200 mil alunos. Vai ser as 200 mil pessoas fazendo a mesma coisa. Imagina, imagina. O leilão disso vai estar uma guerra, porque vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Às vezes com o mesmo criativo do AliExpress, editando… É, o do AliExpress… É loucura. É loucura. É loucura. Se hoje você tá começando com pouco orçamento, você tem até orçamento, mas precisa anunciar e não sabe como, usa a sua imaginação. Usa todos esses insights aqui, seja autêntico. O que vende é a autenticidade, sim. É a autenticidade. E a essência que vocês trazem também, tanto para a loja de vocês, tanto para a persona que vocês querem atingir, vocês falam com esse público. Que nem, por exemplo, a meia que eu tô usando hoje é uma meia que é de um artista plástico espanhol. E como que é o site dele? Os doidos de e-commerce, já analisando o site. Os traços que ele faz no quadro de tintura, a letra dele é… No site inteiro, em vez de ter, por exemplo, uma fonte lá, Poppins, essas fontes normais que a gente usa, é a letra dele em cada coisa do site. O início, aí tem a letra dele escrito. Olha que é autêntico, né? É autêntico. É feito à mão. Então, tipo, o site inteiro traz essa presença do artista e, tipo, a imersão de você estar junto com ele. Olha como isso agrega valor, né? Muito, muito. E ele deu asas a essa loucura. Quem faz isso? Hoje em dia, ninguém. Às vezes a pessoa tem uma ideia. Investiu na ideia dele. É disruptivo. É, as pessoas têm que pensar. É isso aí, mano. Eu tenho ideias fodas mesmo. Vou botar elas em prática. Não é ter uma ideia. As pessoas mais gêneis, né? As pessoas mais gêneis, que mais criaram coisas foram as que pensaram, tiveram a ideia louca e executaram. E acreditaram nelas, né? E coragem. Coragem. Quando eu saí ali do CLT, né? Eu vi aqui. A gente fica assim, né? CLT. Ai, segunda. Que pena. Nossa. Ai, que pena. Então, ai, tô doida pra sexta-feira. Chegou. Já deu seis horas. O sinal bateu. Tamo livre. Não vou fazer mais nada. Bateu o ponto. Sextou. Sim, sim. Então, a gente adora reclamar do CLT quando tá no CLT. Mas sair do CLT, cadê a coragem? Nossa, é. Porque aí não existe mais isso. É trabalhar de segunda a domingo. É, sim. Mas se você não vem a liberdade, aí também... Ai, segunda. É. Pois é. Que delícia. Tem que abrir mão de algumas coisas, enfrentar nossos medos. Então, a gente tem que enfrentar ali de tudo de frente, mano. É, eu vou ter coragem. Eu sou corajosa, sou forte. Eu vou conseguir acreditar no seu potencial. E seguir. Quando você tem fé que vai dar certo, você acorda com outra frequência, né? A gente sempre fala. Nossa, a gente é muito feliz do nosso dia a dia, cara. Eu amo trabalhar. A gente tava falando ontem. Nossa, não aguento ficar muito tempo sem ver alguma coisa da empresa trabalhar. Porque eu simplesmente adoro aquilo. Eu entendo que isso vai me levar a patamares. E é tão gratificante ver que o seu trabalho tá dando resultado, sabe? Então... As nossas ideias, né? Tomando forma ali. Tomando norma. E vai que é algo espontâneo. Por exemplo, uma da manhã. Deixa eu abrir o gerenciador aqui. É. Deixa eu ver. Ah, não. Tá bem. Posso dormir. O insight do nada ali também. O insight do nada. A gente, pô, já acorda, já escreve ali alguma coisa, sabe? E isso é bom. Porque vocês conseguem, por exemplo, trabalhar com essa liberdade. Por exemplo, ah, quero gravar um criativo disso. Vou no fornecedor, compro o produto, faço. E é um arroz com feijão que é simples. Sim. Mas, tipo, às vezes as pessoas desmistificam. Preguiça às vezes, tá? Ou mexe com muita preguiça, sabe? As pessoas têm muita preguiça e querem o método, né? É isso. E eu acho que é cultural. É cultural do brasileiro isso. Por exemplo, ah, vou... Se eu pegasse, ah, é só gravar o criativo com a caneca. Vamos pegar a caneca com o produto. Vou gravar o criativo, vou falar os benefícios, tudo. Com o meu rosto, ah, mas não sei editar. Ah, mas não sei fazer algo. Ah, sim. Ah, mas como é que faz isso? Eu não sei, não tem ninguém pra me ajudar. Vai atrás. É o vitimista, né? É o famoso vitimista. O empreendedor tem que ser solução, né? É isso aí. O vitimista não prospera. É o que eu falo. O que fica... É, dando desculpa pra tudo. Ah, mas eu sou vítima. Nossa, mas eu não fiz porque eu não sabia disso. Não, não. A gente busca tudo. A internet, hoje em dia, tem tudo na internet. Você consegue buscar tudo que você precisar. Então, assim, a ideia é maluca. Dá pra executar, sim. Alguém fez. Ninguém fez. Então, eu vou ser o primeiro a descobrir. Muita... A gente ensina poucas pessoas, né? As próximas. E eu vejo exatamente isso, né? Elas vêm recorrer, perguntar. Ah, sei lá o que, no Facebook tá dando erro. Liga lá pro Facebook. Entra em contato. Dá um jeito. Suporte agora. Fala com suporte. Ah, sei lá o que, meu check-out. Ah, fala lá com o Cart Panda, sabe? Então, a pessoa tem que ser ali proativa. Não ficar dependendo ou botando a culpa no outro. Ah, hoje eu não trabalhei porque, nossa, tive um problema. Não, que isso. Dá seu jeito, sabe? Criando um laço também. Que nem, por exemplo, a gente poderia ser só um suporte. Mas a gente, por exemplo, a gente é suporte no dashboard. A pessoa que manda mensagem no Instagram. A gente integrou a galera do suporte também no Instagram. Legal, legal. Às vezes eu recebo... Muita gente marca a gente, né? Então, às vezes o cara marca. Um dia eu vou estar no Pandacast. E aí, eu tô assim, às vezes trabalhando. Eu falei, vou gravar um vídeo pra esse cara. Que legal. Eu falei, e aí, cara, fulano, beleza? Quero ter você um dia no podcast. Continua trabalhando pra caramba. Imagina o quanto que esse cara vai se sentir estimulado, né? Uma parada simples, tá ligado? O que você faz. E a gente faz com amor. Quando a pessoa, por exemplo... A gente tem gente no suporte que trabalha, que gosta de fazer isso. Sim, sim. Tipo, muita gente vira e fala assim... Ah, mas o meu sonho não é ser suporte. Ah, mas ninguém tem o sonho disso. Às vezes tem, cara. E é crescer naquela área. É. E o importante é ser feliz, né? É, tá feliz com a sua rotina, né? Esse tem sido... O maior desafio agora, no momento, tem sido a gestão de pessoas. Porque a gente quer crescer cada vez mais. O maior desafio, com certeza, são as pessoas, né? Entender ali o que elas estão sentindo. O sentimento, né? Se elas estão realmente ali motivadas, sabe? Então a gente sempre tá com a equipe perguntando, colhendo deles. Porque são as pessoas que vão fazer a sua equipe crescer, né? Quem não entende de pessoas, não entende de nada, né? Quem é um bom empreendedor, grande, ele entende de pessoas. E a gente, em um momento, né? A gente ficou meio... Tipo, e agora? Não, vamos ficar aqui. E ficou muito ali naquela... Vamos contratar quem? Qual é o próximo funcionário? Sendo que aí, depois, a gente virou um gatilho de... Se a gente tiver as pessoas certas do nosso lado, a gente vai conseguir atingir melhor, às vezes. Porque eles são, às vezes, especialistas ali na área. E a gente aprende com eles. Então a gente tem que saber encaixar as pessoas certas nos lugares certos. E aí, depois disso, a gente ensina o que a gente sabe também pra outra pessoa. E daqui a pouco, a gente também delega aquela parte que é mais estratégica. Mas se a gente conseguir delegar tudo e fazer essa gestão da melhor forma possível, aí sim, a gente vai conseguir escalar. Tem que colar, né? Ainda mais os nossos negócios. A grande chave são pessoas. Quando a gente chega aí no nível depois de uns 5 milhões. É que o grande empreendedor, a grande sacada que eu consigo ver é a seguinte. O cara, a pessoa que é empreendedora, ela não precisa necessariamente saber sobre aquele negócio. Beleza. Eu posso não saber... Pô, não sei fazer a gestão de um time de futebol, mas eu sei as pessoas que eu tenho que contratar pra aquele time de futebol. Você entende de pessoas, capacidade de cada pessoa. É delegar essa parte. Perfeito. Você está cada um no seu lugar. E pra drop, não é diferente. Inclusive, eu acho que é até mais fácil. Porque você tem a liberdade geográfica, tem a liberdade de fazer uma cal ali. Muita gente vira e fala... Já ouvi muita gente falando assim... Ah, mas como que eu vou contratar uma pessoa que não vai estar batendo ponto? E se ela estiver vagabundando ali e não fazer nada? É questão de resultado. Não está trazendo resultado? Tenha peito pra demitir. E formas também de saber... De meritocracia, né? O seu funcionário, ele fez, ele entregou um resultado extraordinário? Não, ele não vai passar despercebido. Ele vai ser recompensado por isso, sabe? Porque ninguém é burro de caga também. Então, você valorizar, mostrar que ele está sendo valorizado, mostrar que as ideias dele estão sendo pertinentes ali naquele meio, que ele tem voz ali... É, ele crescendo, né? A empresa cresce junto. A gente faz questão de deixar isso bem claro dentro da empresa hoje, né? E principalmente, como é uma empresa que é remota praticamente, como que vocês lidam com essa questão da cultura da empresa? A gente tenta ao máximo ele estar com eles. A gente conta com uma gerente hoje, né? Que, de fato, segura muito ali a operação e o time. Então, ela faz a maior parte ali de dividir essas tarefas e tudo mais. E a gente consegue fazer essa gestão hoje, né? Com ela, porque sem ela, acho que ficaria um pouco difícil ligar ali na operação e tudo mais. Isso começa desde o momento que você vai contratar, né? A gente já errou muito nisso, né? De contratar a pessoa certa. Então, você não tem que pensar só se, ah, ela é responsável, ela vai, sabe, trabalhar bem, escreve bem. Não. É até a personalidade dela, né? A primeira característica é se ela tem responsabilidade e comprometimento. Para entrar na tua empresa, precisa ter responsabilidade e comprometimento. E ela começa a analisar os gestos. Ela tem ali inteligência emocional, aquela pessoa que não sabe receber crítica, entendeu? Então, isso começa a cultura a partir do momento ali da captação das pessoas que você vai trazer para a sua empresa. Depois o on-board, né? Depois disso, é. Que é a apresentação, né? A chegada ali da pessoa. Então, ela entender os valores da empresa, a missão da empresa, né? A visão. Está alinhada ali, né? A gente precisa estar todo mundo na mesma página no time. Exatamente. Porque a gente entende que um funcionário motivado, ele produz até 300% a mais ali para a empresa. E isso reflete diretamente no nosso faturamento, entendeu? Diretamente. Já que as chaves são pessoas. No início, né? O iniciante, a gente começa fazendo tudo, né? Eu e empresa. É, eu e empresa. Eu sou o quê? Eu sou suporte, eu sou tudo. Eu sou tudo. E aí, é difícil, às vezes, dar essa virada de chave. É difícil dar essa virada de chave. Você fica... Não, ninguém. A pessoa não vai saber fazer como eu. Às vezes, tem até medo de contratar, né? A gente tem medo dessas coisas novas. Ou então, já aconteceu com a gente. A gente contratou um funcionário, assim, para o marketing, para ajudar na parte de página, construção. Mas o trabalho não era do jeito que a gente queria. E aí, acabou... Não. Sai e a gente tinha que fazer esse trabalho que é muito operacional. E que a gente está já numa posição que não cabe. mais ficar fazendo coisas operacionais. Então, por isso que é tão importante essa escolha, né? Da pessoa certa e botar ele dentro dessa cultura, né? Alinhado com a missão, valores da empresa. Uma contratação errada acaba se perdendo tempo ali, né? E tempo é dinheiro. E aí, daqui a pouco, vai ter que treinar outra pessoa. E a gente sabe que treinamento é... Demanda muito tempo. Demanda muito tempo. Então, essa contratação tem que ser certeira, né? E a gente sempre trazendo ali toda semana, encontrando, pedindo ao contato... A gerente, né? Tem um contato bem próximo ali com o time. E sempre fazendo reuniões ali, né? De alinhamento. Então, todas as novidades a gente fala. Faturamento aberto. É. Todo mundo está ali vestindo a camisa. Sabendo aonde a gente está indo. Mas ele já começa um dia ali. Bom dia! É. Mandando figurinha. Foi bem legal. Foi hoje de manhã isso. Hoje foi muito legal, né? Foi, foi. A gente tem um time... Um grupo, né? Da equipe. E aí, todo mundo começou o dia hoje falando... Bom dia! Bora faturar! Emoticonzinho de dinheiro. Então, assim, todo mundo nessa vibe de... Não, vamos crescer junto, assim. Porque se eu ganho, você também ganha. Se eu dou o meu melhor e a empresa vai ganhar, eu vou ganhar. É, mostrar que a pessoa tem oportunidade de crescimento ali, né? Que ela tem um papel muito importante ali dentro. Cada um, desde o suporte... É um dos pilares principais, né? Também. Sim, com certeza. Exatamente. Cada pessoa tem um papel muito importante, né? Ali dentro da empresa. Porque quando você vê todo esse lado, o brasileiro tem esse costume de virar e fazer assim... Ai, meu chefe... Eu não gosto do meu chefe. Ai, meu chefe só me rouba que ele me paga pouco. Ah, normal. Meu chefe é... A gente não quer ser esse chefe. Meu chefe é rico, me paga pouco e é chato. Sabe? Então, tipo, quando você desmistifica isso e você cria uma equipe, tem a questão hierárquica, com certeza, de respeito, de saber a questão de quem está liderando você, para você ser uma pessoa para fazer o que ele está pedindo. E aí, tem aquele ponto também. Como que vocês estão fazendo esse ponto, tipo, na parte da contratação? Muita gente hoje já vira e fala assim... Meu, eu penso em contratar, mas eu tenho medo de amanhã o faturamento cair e eu lidar e a pessoa tem que pagar custos de família, botar alimento em casa e eu não tenho como pagar ela. Como que foi a primeira contratação de vocês? O que vocês fizeram, assim? Ah, não tem muito jeito. A gente pagava pouco. A primeira contratação, né? Que foi ali o primeiro suporte. Nossa primeira contratação é um suporte a não ser que a pessoa terceirize ali, né? É, mas é importante também, no início, a gente se emociona, né? Tipo, escalou. Quer pegar todo o dinheiro. Não, gente, tem que ter uma reserva de caixa, entendeu? Ah, é, com certeza. Não dá. Mas é importante para você conseguir crescer. Então, ah, como é que eu vou ter... Hoje em dia, a gente tem a segurança de que, ah, a gente tem três lojas, a gente sabe que se contratar uma pessoa aqui, está tudo bem, né? É, um caixa saudável, ele 12 vezes, né? O seu custo na operação mensal. É, eu sei o custo da minha operação mensal, então eu vou deixar 12 vezes esse valor ali para não ter nenhum risco. E daí, com esse valor, eu consigo, né? Tem flexibilidade para investir mais. É, para o iniciante, acho que ele tem que ter na cabeça que não vai ser rápido, não vai ser fácil e que o dinheiro que entrar, ele tem que reinvestir. Se ele quer ver a empresa dele crescendo, o dinheiro vai entrar, ele vai reinvestir. E daqui a pouco, fica tranquilo, vai chegar a hora de fazer a sua retirada. Tirar o prolabore e tudo certinho. É, exatamente. Pouca gente tira o prolabore no drop, né? Isso que é interessante, porque pouca gente fala sobre isso em curso. Porque, às vezes, a pessoa não tem toda aquela mentalidade de empresa mesmo. Pô, estou faturando um milhão, estou lucrando meus 24% aqui no drop, que ainda é muito. E aí, tipo, a pessoa vira e fala, pô, estou rico. Não, sua empresa está rica. É, sobre isso. Sua empresa está rica, não você. Calma, né? Então, tipo, ter essa calma e, principalmente, a gestão. Então, como que vocês gerem isso, por exemplo, na questão de vocês? Quando que você acha que é a hora ideal para a pessoa começar a tirar os lucros dela? É depois de ter esses 12 meses certinhos? É depois que ela consegue ter uma esteira de produtos girando bem? Como que vocês dão a dica para a galera que está assistindo a gente, quer também começar a fazer essa gestão de forma inteligente? Eu acho que o principal é ter processos bem desenhados ali na empresa, né? Porque fez uma escala, uma hora vai acabar e vai ter que ter um outro produto. Então, assim, às vezes a pessoa, ah, escalei, aí parou de ter... Aí contratei um monte de gente, a empresa cresceu do nada. E aí, nossa, não tem um processo bem definido de mineração, de lançamento de produto. Tem que ter uma boa esteira. E aí, parou do... Nossa, eu estava lucrando 10 mil reais no dia, agora eu estou lucrando 500, entendeu? Isso não pode acontecer. Então, acho que ter os processos todos bonitinhos, desenhados, a gente levou um tempo para estruturar tudo isso, né? Então, a gente... Teira de produto, né? Pensar na persona, o que ele vai comprar de novo de mim. É, em todas as partes da empresa. Ah, parte do financeiro, tá? Organização, né? Organização é muito importante. Ah, tem processo para mineração, tem processo do suporte, Tem processo da logística, né? É, mas o ideal mesmo é 12 vezes o custo mensal, né? Esse seria o ideal. Mas não nego que a gente já foi muito ousada, né? A gente usou também da ousadia, né? No início, a gente não tinha ali muita grama, mas depois que a gente começou a escalar, então a gente montou ali um caixa. Não era 12 vezes, mas já era alguma coisa. Então... Precisava ter o gostinho também, pô. É, você vê lá o Deste o bando cheio. Você vai falar, caramba, tem mó grana aqui. Vamos dar uma... Só pegar um pedacinho. Eu estava falando isso ontem, né? Que até a gente fazia a nossa primeira retirada, foram uns três... Uns quatro meses, por aí. Quatro, cinco meses. E foi quanto? Foi 300 reais a primeira retirada. 300 reais. Mas isso porque, de fato, todos os meses a gente teve que deixar ali para pagar as contas. Sim, para pelo menos... Mas a gente já... Qual foi a energia de receber esse dinheiro? Nossa, está dando certo. Foi como se fosse... Foi ótimo. 30 mil, entendeu? Foi muito bom, foi muito bom. Então, eu acho que a nossa frequência faz toda a diferença também. É igual a questão do cara que investe na bolsa. O cara bota, sei lá, mil reais ali, aí recebe dividendos. Onze centavos. Nossa, caiu dinheiro! Exatamente. É vibrar pelo resultado, né? Não importa que ele for extraordinário. Está funcionando o que você está fazendo. Tem gente que pode falar, ah, só 300 reais que trabalhei quatro meses para ganhar 300 reais. Não, sabe? Tem gente que trabalha e trabalha e fica no break-even para sempre. Teve um lucro de 300 reais ainda. Então, seja grata, né? Sim, é sobre isso. A gratidão falou tudo, sabe? São coisas, assim, que às vezes o pessoal banaliza um pouco, né? Banaliza, só fala do trabalho, ação, ação, ação. Mas não. A sua vibração, a sua mentalidade ali, né? De não acreditar, saber que vai dar certo, né? Espiritualidade. Ter a sua mente equilibrada. Isso foi o que virou a nossa chave total. É. Assim, a gente falou uma vez, a gente fez uma meditação, né? Na praia, assim, de falar. Tem um post lá no meu Instagram. Se quiserem ver lá, tem um post lá. Com uma legendinha e tudo. Dizendo que a gente tinha certeza que ia chegar em lugares maiores. Exatamente. E a gente não tinha nada, tá? E a vida da atração não falha. Eu vou até abrir uma coisa para vocês aqui hoje. Porque eu faço um balanço da minha vida faz muitos anos, né? Pego o caderninho, escrevo tudo que entrou, tudo que saiu, o que eu fiz? E hoje eu vim fazendo isso no carro. E aí eu peguei uma página aleatória lá, tipo... Tipo, sabe quando você tem um caderno novo? E aí você pega uma página aleatória. Ah, sei lá, acho que daqui tantas páginas vai acontecer isso. E eu escrevi aqui. Ah, tô na minha casa, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, hoje fez um mês e eu escrevi isso há dois anos atrás. E hoje fez um mês que eu tô morando sozinho. E aí eu falei, caraca, dois anos atrás eu escrevi isso. Exatamente. E, tipo, tem duas páginas que eu passei o que eu escrevi no ano passado, há dois anos atrás. E aí eu falei, caraca, lei da atração. Exatamente. Exatamente, às vezes o pessoal fala, ah, não vou perder tempo escrevendo aqui o meu futuro ou botando foto ali no plano de fundo. Eu falo, eu tinha que até mostrar pra vocês. Mas são muitas práticas, assim, pra você, de fato, atrair. As minhas senhas, né, pessoais, são palavras positivas. Então, todo dia eu afirmo ali, eu sou próspera, eu sou... E eu escrevo mesmo, entendeu? Eu pego o celular afirmando no meu plano de fundo. Eu coloco ali minhas principais metas, né? Esse plano de fundo aqui, eu coloquei há uns dois anos atrás também. Eu conquistei absolutamente tudo, e tudo igual, assim, tem que esse é o meu carro, o meu jet, a gente mora na frente do mar. Já que eu tô no meu também. Ó, ó. Tá vendo? E aconteceu uma coisa bizarra também. Outro dia minha mãe me ligou. Juliana, muito assustada. Cara, você não vai acreditar. Eu achei uma carta sua aqui. Aí eu nem lembrava que eu tinha escrito essa carta, porque a lei da atração também é sobre você soltar, né? Não ficar ansioso ali no seu desejo. Eu escrevi essa carta que eu vi num vídeo no YouTube, uma técnica. Ah, faz uma carta pra sua mãe ou pro seu pai, pro futuro, daqui a um ano, de como você vai estar. Aí a carta descrevia, basicamente, nossa vida. Na carta eu falava, Oi, mãe, eu tô muito feliz, que eu agora acordo todos os dias de manhã, abro minha janela, olho pro mar, tomo meu café da manhã, vou fazer meu treino. Exatamente a nossa rotina, né? Exatamente. A gente prioriza muito nossa qualidade de vida. Então, acordar, ir lá com minha barca, dou meu treino, né? Faço tudo com calma. A gente sempre, sempre quis isso, né? A gente sempre quis isso. Aí eu falei do meu carro, falei do jet. Então, tudo que tava na carta aconteceu. Então, assim... E viver sem pressa. É muito poderoso. É, viver sem pressa. Sem pressa de querer dar certo, porque... É só acreditar no mesmo, no processo. Entender que já é seu. Se você tem certeza, já é seu. E você tá agindo ali, né? Porque... É, ser pra ter, né? Ser pra ter. As pessoas costumam, Ah, não, eu tenho que ter um milhão na conta pra eu ser próspero. Não, você é próspero. Você acorda todo dia, você respira, você tem dois braços, duas pernas. E quando você coloca esse sentimento de gratidão dentro de você, você já começa a atrair coisas boas. Daqui a pouco aparece uma oportunidade aqui, outra ali. E você agarra sempre a tempo aos sinais. Você atrai a oportunidade, você tem que ter a inteligência nutricional de saber também. Saber agarrar. E, meu, eu vejo que... Isso que você falou é muito verdade. Tipo, antes de ser, você já... Às vezes até age antes de ter aquilo. Então você já... Parece que quando... Por exemplo, a pessoa mentaliza um carro. Aí quando ela tem o carro, Ah, acho que eu não tô surpreso. Acho que é porque na minha cabeça eu já tinha o carro, sabe? Eu já tinha. É muito isso também. Sim, e é engraçado que quando a gente fica mentalizando o carro, você começa a ver ele muito na rua. Nossa, é muito... É verdade. É a lei da atração isso. Mano, eu vejo muito... Porque você dá foco, sabe, de outras coisas pra sua vida. E pior que toda vez que eu tô vendo esse carro, eu vejo... Aí até meus pais falam assim, Caraca, tá bitolado nesse carro. Eu sempre falo, ó... Ó o carro, ó o carro, ó o carro passando aí. E se você esquece... Daqui a pouco mudar o som em alguma coisa, você vai parar de ver ele? É, acontece muito isso. E, gente, eu tenho um quadro aqui que vocês já conhecem também, porque elas assistem ao Pandacast, viu, pessoal? E isso também é uma brecha pra você que tá assistindo, que você não vai desistir do seu sonho, vai continuar empreendendo e você pode estar aqui também, igual elas estão. Com certeza. E, meu, tem um quadro aqui, a gente tem o Ping Pong da Cachipanda. E aí eu quero saber das duas, é o primeiro Ping Pong que duas pessoas vão responder. Então eu quero ver qual que é a opinião conjunta de vocês. Vamos ver se a gente tá alinhada. Google ou Facebook? Facebook. Pra começar? É. Facebook, sem dúvida. Por quê? Facebook, a gente tem um poder de escala ali mais rápido, né? Então você tendo ali uma oferta matadora, você escala mais rápido do que no Google. E já o Google, ele... E o iniciante não tem muito caixa, né, no início. Então pra escalar de fato no Google, você vai precisar investir mais. Não tem jeito. Então no Facebook você consegue, como eu falei anteriormente, acertar a sua oferta e se você tiver uma oferta boa, um criativo bom, vai vender. Entendeu? Se você entender toda a base... Mas o Google também é... Não, pera aqui. O Google tá aí. Ele é uma delicinha, só que pra ele sair daquela fase de aprendizado, é uma carroça, né? Exato, exato. Um dia sem pagar, acabou tudo que você investiu antes. Sim, sim. Exatamente. Ele tem que dar aquela otimizada ali, né? Com mais tempo. E a gente gosta bastante de Face, né? Mas tem que usar o Google, gente. É, no Google também tem o ouro, né? Principalmente ali pras lojas que são nichadas, né? E aí você abre ali o carrinho, abre o carrinho, coloca produtos sempre similares, aí vai passar ali uma menina que compra na Shein pra caramba, na sua roupa ali, loja de mulher, vai fazer o carrinho, filho. Vai encher o carrinho. Daqui a pouco tem gente comprando pra revender. Isso só Google, né? Google é muito bacana porque tem essas possibilidades de shopping, merchan, como no Face também tem catálogo. Então, se for nichada, as oportunidades também do Google são bem... São maiores, assim, né? Na genérica, normalmente, a gente roda muito remarketing, né? E se fizer o branding também, a gente consegue trazer isso pro Google também, mas tem que fazer o branding. É um outro trabalho ali pro iniciante, né? Tem que entender também qual que é o sentido que a operação vai tomar. Exato. Pra você saber onde você vai investir e alocar, de fato, seus recursos de início, né? Sim, sim. Facebook, Facebook. Facebook, então. Pro iniciante. Então, como é no Facebook, então? É. Essa é interessante. Tiquete alto ou baixo? Então, acho que pra começar, a tiquete baixo. Porque vai ser mais fácil de vender, né? Do cliente tomar a decisão ali de comprar, de fato, o produto. Então, assim, que foi o que a gente escalou, né? Era R$ 97,90. Então, produtos até R$ 100,00, eles vão vender muito mais fácil ali, né? Sim. Então, acho que pro iniciante... Tiquete baixo. Pro iniciante, é. Mas hoje, vocês ainda preferem tiquete baixo? Não, não, não. Tiquete alto. A gente prefere. Porque a gente consegue ter uma margem de lucro maior, né? Entendeu? Se você tem caixa, você consegue trabalhar com tiquete alto. Agora, por iniciante, tiquete baixo. Mas, hoje em dia... Pra ter mais ali os plim-plim mais rápidos, né? Então, é... Faz muito sentido, né? É uma delícia receber notificação. Nossa, muito bom. Top 3 melhores sensações do mundo. Sim, sim. E essa aqui é cirúrgica. Checkout de 3 etapas ou de uma etapa? Então, é... A gente usa agora de 3 etapas. A gente acredita que seja mais fluido pro cliente. Mais dinâmico ali, né? Pra ele. Porque o cliente... Porque ele tá arrastando até o final. Que aí, são os 3 passo a passo que ele tem que fazer. Vocês acham que fica mais intuitivo pra ele? Sim, sim. Fica mais intuitivo. Mas é tudo questão de teste, né? O mercado muda o tempo todo. O tempo todo. Depende do seu nicho também. Depende do público. Depende do público. Porque, por exemplo, o público mais velho. Eles têm ainda dificuldade de comprar ali. Às vezes, eles não entendem. Às vezes, eles não conseguem nem rolar pra baixo. Eles não entendem que a página vai até o final. Entendeu? Então, tudo é você conhecer o nosso público. Seu público. Seu público é mais velho e tal. Eu não entendo que é mais fluido. É bom sempre testar, né? É. E dá tempo pra testar também. Porque isso é uma pessoa diferente. A gente vive... No dropshipping, tudo é teste. Literalmente. E são desses testes, né? Que saem as ideias mais... Que mais lucram aí pra gente, né? Não é da mesmice. As pessoas têm que entender isso. É tudo pensado. A gente prefere check-out de três etapas por ele ser mais dinâmico e registrar também ali aqueles pontos, né? Isso é mais claro. Adição de pagamento e tal. E na opinião de vocês hoje, vocês preferem loja genérica ou nichada? Independente da pessoa que tá começando ou não. Porque a gente sabe que a genérica é talvez até melhor pra quem tá começando. Exato. Mas pra vocês, genérica ou nichada? Pra gente, né? Então, é... Tudo depende, né? Eu prefiro a quem é a que dá dinheiro. As duas podem dar dinheiro, entendeu? As duas podem faturar muito alto. Então, são games diferentes. Na dúvida, cria duas. É, exatamente. Na dúvida, cria uma genérica e uma nichada. Atualmente, nós temos três lojas, né? Duas... Uma genérica e duas nichadas. Então, óbvio, a gente usa estratégias diferentes até pra nichada. A gente usa muito mais Google. Merchan, né? É. Merchan. Mas não tem uma preferência. É, mas pra iniciante, genérica. É. Pra iniciante, genérica. Pela possibilidade de você poder vender qualquer produto ali, né? Uma gama infinita ali. Mas vai muito também aquilo ali que a pessoa ama, né? Muita gente conversa comigo. Ah, eu adoro roupa e tudo mais. Ah, vai abrir uma loja nichada. É o que você ama. Tá tudo bem. É, porque você deve conseguir. Não é um método, tá? Não é um método. Só uma sugestão também. É, só uma sugestão ali pra galera que, de repente, tá sem criatividade. Só que é... Então, assim, a gente gosta da genérica. Foi como a gente começou, né? E é interessante porque você consegue ali colocar qualquer tipo de produto. Então, pra galera iniciante, é bacana. Mas se você tem amor por roupas, ou tem amor por outro nicho, cria desse nicho que você ama. Porque a tua imaginação, o teu amor que vai fazer essa loja ir subir com ideias novas, ofertas bacanas. Exatamente. E aí você vai fazer da melhor forma possível e vai dar certo. Vocês preferem carrinho aberto ou fechado? É, depende da operação da pessoa, né? É, da fase da sua operação, né? Então, ah, tô anunciando só um produto, tô escalando só esse produto. Deixo o carrinho fechado porque é mais fácil do cliente tomar a decisão de compra. É, porque pula etapas, né? É, porque pula etapas ali. Então, quanto mais rápido esse cliente toma essa decisão de comprar, é melhor. Entendeu? Então, nessa etapa, principalmente inicial, né? Quando você não tem um público muito grande, não vendeu pra muita gente, é mais interessante o carrinho fechado. Mas quando, principalmente em loja nichada ou quando você já tem um branding ali, já tem um estudo de persona. É, e aí não. Daí deixa o carrinho aberto porque, com certeza, é possível aumentar o seu ticket médio ali, né? E a última pergunta, pra gente fazer essa parte final do ping-pong, vocês preferem fornecedor nacional ou internacional? Internacional. A gente gosta muito do internacional pela possibilidade. de, na verdade, tipo, hoje perguntei qualquer produto que eu pergunte pra ele, ele tem. E eu gosto disso aí, sabe? Ele já entendeu certinho também o nível de qualidade ali, né? Então, ele já sabe da marca, já entende. A exigência de vocês. É, e a potencialidade de você estruturar isso, de você personalizar a tua loja lá fora, é muito mais fácil lá fora, né? Na China, do que nacionalmente. E antes tinha muito essa crença de ai, vem da China, vai demorar um mês, meio século. Não, gente. Isso não existe mais, né? Hoje em dia já existe logísticas muito boas, fretes muito bons de lá de fora, que chegam até... Tem clientes que recebem o nosso produto em até sete dias, a gente já viu, né? É, tem. E todo dia a gente recebe feedback positivo. Todo dia. Então, é mais você buscar esse relacionamento com o fornecedor pra ele, enviar rápido, né? Seu fornecedor internacional envia rápido. Mas a gente prefere por todas essas questões, né? Por ter uma gama muito mais ampla e ter todas as possibilidades de branding. E é mais barato também, né? Embalagem, por exemplo, é muito mais barato na China do que aqui. É. Mão de obra também. É, mão de obra lá. Lá o trabalho, né? Tá na mente deles, né? Fábrica pra todo lado. Eles já respiram isso, sabe? Então, eles já estão acostumados ali, sabe? Você não vai precisar ficar lutando muito aqui no Brasil. Você já vai ter que quebrar uns paradigmas junto com o fornecedor. Aqui vai haver mais problemas, né? Por conta da... Que a logística é os Correios, né? A gente sabe que os Correios dão muito problema. Não é 100%. Então, tem que variar muito o valor do frete dependendo da região do país. Se é norte. Acaba atrapalhando margem, né? É, acaba... Isso é importante demais. Então, é melhor o internacional, com certeza. Perfeito. E, gente, tem uma coisa que eu vejo de outros podcasts aqui que o pessoal faz de marketing digital e até o que não são. Que o pessoal vira e fala o que você falaria pra você de 5 anos atrás. Mas eu acho que não faz sentido pra nós a gente ficar voltando no passado. Eu acho que o ideal é a gente olhar pra frente. Então, eu quero que vocês, cada uma de vocês... Pode ser você primeiro. O que você pode dizer pra Juliana de daqui a 5 anos? Fala com a Juliana de daqui a 5 anos olhando nos seus olhos aqui. O que você espera dela? Então, eu quero agradecer por não ter desistido nunca, né? Por sempre manter esse bom humor, essa alegria. E, principalmente, dar sempre continuidade ao nosso legado. O que a gente já entendeu que é o nosso propósito, né? Que é não só ter uma loja, ganhar dinheiro, e sim construir um legado. A gente quer que a nossa marca continue pro resto da vida. E depois outra pessoa vai continuar também. Sem dúvida. E você, Evelyn, o que você pode dizer pra você mesma daqui a 5 anos? Que vai rever esse vídeo, possivelmente. O que você quer falar pra você mesma daqui a 5 anos? É, primeiramente, agradecer, né? Por sempre ter acreditado em você. E por mais que a gente passe por dificuldades, a gente ter certeza de que essa dificuldade vai ser superada. E eu tenho orgulho de tantas coisas que você superou. E ter chegado onde você chegou é fruto do que você era lá 5 anos atrás. Então, parabéns. Você é foda. Incrível. Sempre, sempre. A gente tem que sempre falar que a gente é foda, sabe? Exatamente. Não pode se reconhecer como grande. Porque a gente sabe onde a gente chegou. E se hoje, tá todo mundo aqui, por exemplo, todas as pessoas que passaram aqui no podcast, eu tenho certeza que todas são fodas. Se não, eu não teria trazido elas aqui. Sim, sim. Então, a gente saber da nossa competência, acho que é o primeiro passo pra você, principalmente, ter sua autoestima e saber dar o seu próprio valor. Sim. É, dada a sua imaginação, né? Eu sempre digo, o sucesso tá na sua mente. Com certeza. Então, a inteligência emocional ali da pessoa influencia muita coisa, né? Então, assim, é muito... Ah, lá, lá, lá. Falar, ah, não, você tem que ser resiliente. Mas, cara, ser resiliente é... Toda dificuldade que você tá passando aí, que você acaba pensando em desistir, não supera ela, né? Imagina que é Deus falando com você, assim, essa dificuldade aí. Se você superar essa, você vai... Vai ficar mais forte, você vai entender... Você vai conseguir coisas maiores. Eu vou te dar aquilo que você tá pensando. Pensa sempre que você tá a um passo, mano. Um passo, um erro. Um passo ao lado do que você realmente deseja. E aí, você tendo essa resiliência, entendendo ali que com o erro, você aprende e supera ele, você vai conseguindo chegando em lugares mais altos. É impossível você não tá ali mais experiente depois de um erro. Você sempre vai tá mais experiente. É o que a gente falou até na avião, né? Quando você acredita muito nisso, né? Tem essa filosofia de vida que a gente tem, a gente fala, dá o primeiro passo, age que Deus dá o caminho, sabe? Então, é isso. É aquela coisa, né? Tipo, se uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, por que uma coisa que você imagina que você sonha contada várias vezes não pode se tornar uma verdade também? Exatamente, é essa. É usar a mente pra coisa que você possa atrair também. Exatamente. E é aquele negócio, né? Já se sentia essa pessoa empresária. Não, não, vou começar. Decidi hoje. Você que tá assistindo esse podcast, decidiu hoje começar com o drop? Já se sinta essa pessoa que faturou um milhão. Já se sinta empreendedor foda. É. Então, o que vai acontecer? Quando você sente... Só a coragem, só a coragem que você teve de pegar e fazer diferente da maioria da população, sabe? Você é 0,010% da população. Sabe? A maioria continua na mesmice, na mediocridade. Né? Então, assim... Na matriz, né? Que a gente fala. Dá esse primeiro passo. Ter essa coragem, parabéns. De verdade, parabéns. Agora é só continuar. Amanhã você... Hoje você vai dormir, amanhã você vai acordar pensando que... Não, como que eu vou fazer esse projeto aqui acontecer? E você não sabe... E vidrado nisso. Você tá ali vidrado, é isso que eu quero. E pronto. Se afasta das pessoas que te puxam pro outro lado. Sabe? Se você realmente tá decidido, foca. E quando vai valer a pena, né? Busca comunidade. Busca pessoas que estão com o propósito alinhado. Sim. Faz muita diferença isso. E entender. Ser um inconformado, né? Se você não tá satisfeito com suas condições atuais. Ser um inconformado e entender o quanto que vai valer a pena. E o quanto que sua vida vai mudar, né? A liberdade que a gente tem hoje. Nossa, a gente tava conversando. Os lugares que a gente pode viajar, conhecer. Tudo que a gente pode proporcionar à minha família hoje em dia. Pagar plano de saúde. Ajudar minha mãe financeiramente. Então isso não tem preço, sabe? É muito gratificante. É que é aquele negócio, né? Às vezes, por exemplo, tem a pessoa que ela não consegue ter a maturidade. Por exemplo, ela tá muito confortável. Se ela tá muito confortável, isso já é um problema. Exatamente. A pessoa que tá confortável, ela já... É aquele negócio, a pessoa que é positiva, ela naturalmente, ela já superou a negatividade. A pessoa que é negativa já desistiu, já perdeu, já. Então, eu acho que tem muito desse ponto da pessoa, da mentalidade. A pessoa que faz terapia, ela faz terapia pra saber lidar consigo mesma e lidar com quem não faz terapia. Exatamente. Muito bacana fazer terapia. Muito bom. Muito bom mesmo. Porque a inteligência emocional é um... Talvez, é um dos pilares mais importantes. O empreendedor tem que ter, cara. Sabe? Porque toda hora vai vir ali uma dificuldade, vai vir alguém falando alguma coisa de você, vai vir alguma coisa pra te abalar emocionalmente. Julgando, né? Imagina. Porque você sabe da sua verdade, você sabe da sua verdade, sabe? Então, não é pra se abalar ali com nada, acreditar no seu processo, acreditar que sim, você começou hoje, não tem nada, mas daqui a um ano, seis meses, três meses... Você vai ser, cara. Com certeza. Você já é, na verdade, entendeu? Você já é aquilo, então se sinta naquela potência ali. Então, tome o lugar de eu sou o empresário dessa empresa foda aqui. Vou fazer um trabalho exemplar aqui na minha página de produto, no meu criativo. Não vou ter preguiça. Eu vou fazer o melhor trabalho aqui do Facebook, mano. E vai vender, vai vender muito. Daqui a pouco vende o primeiro, aí você já entendeu todo o game. Você tá se doando ali. Sempre é filmando isso. Então, assim, acaba fluindo, né? Tudo acaba fluindo quando você faz com a sua verdade, com o amor, né? Então, é justamente você ter esse foco, ser proativo, né? E não desistir, não desistir, ter resiliência. E aproveitando que a gente tá falando de pessoas, pra gente poder finalizar o podcast com aquela energia maravilhosa que eu gosto, o que vocês podem dizer pra todas as pessoas que apoiaram vocês, familiares de vocês que viram todo o teu começo? Quero que vocês mandem uma mensagem pra quem que é amigo de vocês, é parceiro de vocês e tá assistindo esse podcast, fala com eles. O que vocês querem desejar pra todos eles que te apoiaram? Ah, que legal. Nossa, dá. Obrigada, né? Em primeiro lugar. No início, muita gente não acreditava. Imagina, a gente já tinha uma profissão. Ela tinha uma loja, eu tinha um consultório. Então, foram poucas as pessoas que acreditaram, inclusive. Então, a gente sempre tinha nossos pais. Por mais que no início eles ficavam meio em dúvida, né? Mas sempre apoiando, assim, nossas ideias, nossas doideiras. Não, vocês estão aqui estudando. Então, vai dar certo também, acreditando junto com a gente. E é isso, né? Muito obrigada pelo apoio. Na verdade... Nossos funcionários. Pra mim, né? Sempre foi uma base muito forte a família, né? Então, eu vim de uma família classe média, assim, né? Nunca passei fome, nada disso. Mas eles não tinham noção do que era faturar um milhão. Eles não tinham noção, achavam que era impossível. E que eu só ia ficar rica ali se eu entrasse no Big Brother Brasil, entendeu? Se eu trabalhasse... Se eu trabalhasse ali numa empresa de alguém muito foda e tivesse um cargo maneiro. Então, assim, se eu tivesse empregada, minha mãe tava feliz. A maioria da galera é assim, né? Tipo, ah, se meu filho tá fazendo faculdade, tá tudo certo. Não, não é isso. E aí, a minha mãe acreditou, sabe? Ela quebrou um paradigma, né? De que, ah, não, tem que fazer faculdade, tem que estar trabalhando pra alguém. Não, ela me apoiou ali, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a minha mãe, toda a minha família, minha avó, por ter acreditado em mim, por sempre ter me ensinado os valores certos durante a minha vida, pra eu conseguir deixar o legado que eu vou deixar. Eu precisei muito de vocês, da educação que eles me deram, né? E agradecer também as pessoas que estão na operação, a Liz, né? Que ela tá sempre ali com a gente, dando tudo dela. Eu enxergo isso. Sem ela, a gente não conseguiria rodar a operação com a qualidade que a gente roda hoje. Eu só tenho a agradecer por esses parceiros, a família, os amigos. Porque vocês realmente deram... Estão preocupados, de fato, né? Veste a camisa. Sim, deram a base ali pra gente chegar onde a gente chegou hoje. A gente precisa dessa base, sabe? A minha inteligência emocional, o meu emocional, eu tenho muito a agradecer a eles por isso, sabe? Eu sei que, apesar de tudo, eles vão estar ali pra mim, sabe? Isso conforta, isso conforta. Muito confortante. E, meninas, queria agradecer de coração vocês por terem aceitado vir no podcast. Principalmente, agradecer pela amizade de vocês, pelo networking que a gente conseguiu construir nos eventos de dropshipping. Espero ver mais vocês em vários eventos. E, principalmente, desejar todo o sucesso do mundo pra vocês, nas empresas de vocês, na loja de dropshipping de vocês, que tudo escale e que daqui, pelo menos, seis, um ano, seis meses, um ano ali, vocês já consigam ter uma outra vida muito mais foda que vocês acreditam que vocês vão conseguir atingir. Porque eu sei que vão. Porque, na realidade, vocês já sabem que vão atingir. A gente já sabe. É sobre isso, é sobre isso. Só depende do tempo agora e do trabalho de vocês. A gente não tem pressa. A gente acredita. E é o que você falou, né? Não ter ansiedade. Entender que tudo tem seu tempo. E se não chegou ainda ao sucesso, é porque não é o tempo. Não é o momento certo, né? E pro pessoal que tá assistindo de casa e quer seguir vocês nas redes sociais, qual que é o Instagram de vocês? É, o meu é arroba jubitencurl. O meu é Evelyn Gilbert. É com H, o Evelyn, né? O Gilbert com T mudo. Então, eu vou deixar aqui na descrição. Pra você que tá acompanhando aqui, o Instagram das duas está aqui na descrição do canal, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Que a gente sabe que o empreendedor é difícil ter tempo, mas o empreendedor arranja tempo. É, sobre isso. É, sobre isso. Essa missão, né? Desse Pandacast aqui, de trazer isso pras pessoas. Eu sei que a gente sabe que elas precisam. Todo mundo passa por esse processo, sabe? Esse início. O início, ele é complicado. Então, tá podendo estar aqui, né? E ajudar essas pessoas com vocês é um grande prazer mesmo. E a nossa missão principal. Eu acho que a gente conseguiu tudo o que a gente queria hoje, né? Que foi expor a nossa visão que a gente tem da vida, né? E também contar a nossa história como empreendedora. Espero ter inspirado muitas pessoas. Com certeza, e com muitos insights também. Espero ter virado muitas chavinhas, né? Na cabeça de muitas pessoas. E com certeza vocês chegaram nesse objetivo. Porque eu falando com o apresentador, eu posso dizer que com certeza atingiram esse objetivo. Ai, que bom. Principalmente, pra você que tá assistindo em casa, se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, você já faz parte de uma pequena porcentagem das pessoas que assistem e consomem esse conteúdo até o final. E você sabe que esse conteúdo é de muito valor. A gente tem uma equipe imensa por trás pra conseguir fazer todo esse conteúdo de qualidade pra você mudar de vida. Principalmente lucrar muito com drop e e-commerce e principalmente melhorar sua mentalidade em empreendimento ou qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Esse foi um dos melhores podcasts que a gente já fez aqui com muito conteúdo, principalmente sobre a vida delas e principalmente com muito insight de drop. E se você não clicou no like ainda, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Se você tá no Spotify, salva essa playlist que é de ouro. Isso aqui é uma mentoria. É quase que uma universidade do e-commerce pra você. Verdade, hein? Quem souber aproveitar. Nossa, com certeza. Então, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, já deixa aqui embaixo o seu comentário, se você tem alguma dúvida. E principalmente, nosso Instagram é cartpandabr e nosso TikTok também com os cortes curtos é cartpandabr. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo, pessoal. Valeu e até a próxima. E aí